Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Brasil no Ponto News E o preço da liberdade Estão duas plataformas aqui, uma colada com a outra aqui Para levar nossa voz cada vez mais longe, tá entendendo? Acabamos de saber uma informação aqui que Antigamente tinha aquele negócio de gabinete do ódio, né? Aquele negócio de gabinete do ódio, gabinete do ódio Agora, a segunda informação que a gente teve aqui da revista Oeste Que a equipe do Lula, né? Acionou vários influenciadores de esquerda Ele escolhe ali para disseminar aquelas mentiras, né? Porque sabe que esquerda não fala a verdade Esquerda já é por si, já é uma mentira total Entendeu? Então, tá ok, gente? Só para dar uma deixa aqui, inscreva-se, compartilhe, dá aquele like É muito importante, seu like, seu compartilhamento Gente, temos live nesse canal toda segunda Temos live nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas Desse lado aqui nós estamos no preço da liberdade E desse lado aqui nós estamos no Brasil no Ponto News, gente Inscreva-se nesse canal, por favor Seu like é muito importante Se quiser ajudar o canal, na descrição do vídeo tem um pico Só ajuda o canal lá, é muito importante para a gente É muito importante para que a gente leve a nossa voz cada vez mais Fazemos jornalismo independente A gente não tenha mimimi, choradeira ou alguma coisa Uma independente, aqui não tem medo de prefeitura, governador, ninguém, nada Quem ajuda a gente aqui são pessoas, como os outros canais Que ajudam a escravar cada vez mais Nós estamos lá no X, estamos no Facebook, estamos no Rumble Estamos em várias plataformas aí O X agora você já pode fazer transmissão ao vivo Então o Enamonso que é fora de série, cara Ali é... em breve estamos todo mundo indo para o X Porque o YouTube é... se o X facilita a situação de monetizar rápido Como o Kawai, cara, eu tenho 500 seguidores no Kawai, 600 seguidores O meu canal já lá, o canal é monetizado Tu entendeu como é que é o negócio? Claro, é pequenos vídeos, é diferente daqui do YouTube Que aí o YouTube tem live, você não pode fazer live Lá você pode fazer um negócio de 5 minutinhos, no máximo 30 segundos Entendendo? Vídeo lá Então é diretamente concorrente do... É diretamente concorrente do... Como é que diz? Do outro lá, do outro canal lá Esqueceu aqui do... Do negócio japonês lá Esqueceu lá, da outra plataforma lá Então... São concorrentes do mundo das pessoas Entendendo? Tá ok, gente? Então, ó... Like, compartilhamento Se inscrevendo, é muito importante Seu like, seu compartilhamento Deixa eu ajeitar um pouquinho a câmera aqui Muito boa noite Começando essa transmissão ao vivo Tanto do canal Brasil No.News Quanto do canal O Preço da Liberdade Inicialmente Peço... Peço... Compartilhamento E se estiver a primeira vez aqui Inscreva-se nesse canal Que porventura você estiver assistindo essa live, né? Porque a gente retransmite, né? Retransmite essa... Essa live, né? Em outros canais bolsonaristas Que se encontram aqui ou aqui na descrição, né? Estamos em transmissões simultâneas Canais esses que colocam Deus O bolsonarismo O conservadorismo Pátria E liberdade Em primeiro lugar Também ative o sino de notificações Para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos Lembrando que temos transmissões ao vivo da segunda, quarta e sexta Por volta das 19 horas No horário de Brasília E por mais que aqui haja Oposição A trechos da Constituição Também lembro que no artigo 5º É garantido a liberdade de expressão Dito isso Vamos aos temas desta live que promete, né? Primeiramente vai falar... Primeiramente vai falar sobre a comemoração do presidente Bolsonaro, né? Quanto a vitória da direita no parlamento europeu, né? Seguidamente a gente vai falar sobre o índice do desgoverno Lula, né? Que vem cada vez mais se deteriorando, né? Deteriorando, né? E por fim a gente vai falar sobre a manifestação que ocorreu ontem em São Paulo, né? Essa manifestação não contou com o apoio do presidente Bolsonaro, né? Tanto do presidente Bolsonaro quanto de São Malafaia Mas ela ocorreu, né? E houve ali uma multidão Uma multidão marchando pro liberdade contra Lula e Alexei Moraes, né? Enfim Dito os temas Vamos à oração Tá ok, meus amigos Então escreva-se, compartilhe Vamos lá A oração do Pai Nosso que é muito importante Vamos lá Pai Nosso que estáis no céu Santificado seja em Vosso nome Vem a nós, Vosso reino Seja feita a Vossa vontade Assim da terra como o céu Para o nosso cada dia Ainda hoje Perdoai a nossa ofensa Assim como nós perdoamos a quem tem ofendido E não nos deixe que a gente transforma no mal Amém E amém Em nome de Jesus Sabe o que, gente? Bendito seja o nome Do Senhor Jesus Cristo Tá ok, meus amigos? Inscreva-se, compartilhe Dá aquele like É muito importante Seu like, seu compartilhamento Live nesse canal Brasil no Ponto News Toda, segunda, quartas e sexta-feira A partir das 19h Estamos simultaneamente No outro canal Brasil O Preço da Liberdade Esse canal aqui É um canal parceiro nosso aqui Que ajuda a divulgar nossos canais Cada vez mais longe E se você está no vídeo Tem vários outros canais Inclusive o Pix Se você quiser ajudar Ajuda o canal Dando aquele like Compartilha Se você não puder ajudar Só seu like Está valendo muito Vale muito Porque aí a plataforma entende Os agonistas entendem Que o conteúdo é bom E espalha para outras pessoas Tá ok, gente? Inscreva-se É muito importante Tá ok? Exato Vamos ao primeiro tema desta live Bolsonaro comemora a vitória da direita No parlamento europeu O presidente afirmou que Abre aspas Europa mostra que A vontade popular prevalece Sem determinadas intuções Fecha aspas O presidente Jair Bolsonaro comemorou neste domingo, dia 9, a vitória da direita nas eleições para o parlamento europeu Até amanhã desta segunda-feira Grupos direitistas Ou de centro-direita Não existe centro-direita Ou é de direita ou é esquerda Ponto final Conquistaram mais de 40% dos 720 assentos do legislativo continental Contra apenas 30% da esquerda Abre aspas A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões E logo mais se repetirão em outras partes do mundo Todo o sistema está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar A vitória do povo mostra que as agendas decretadas pelo sistema não estão satisfazendo sua vontade Fecha aspas Escreveu o presidente Jair Bolsonaro Ok? Matéria acompanhada justamente aqui do tweet, né? Do tweet do presidente Bolsonaro na rede social X, né? Enfim, matéria que está no jornal Pleno News Bolsonaro comemora a vitória da direita no parlamento europeu Gazeta Brasil Bolsonaro celebra triunfo da direita na Europa Abre aspas Abre aspas O Brasil será o próximo Fecha aspas Vamos diretamente aqui As palavras do presidente Jair Bolsonaro, né? Abre aspas A Europa se cansou da esquerda De países sem fronteiras Da Agenda 2030 A ESG Descarbonização Ideologia de gênero Libertinagens Os valores da família Respeito à propriedade privada Direito à legítima defesa Direito à liberdade de expressão Falaram mais alto no momento certo Estados Unidos com Trump Em novembro E Brasil Em 2026 Serão os próximos Nessa grande corrente do bem Fecha aspas Escreveu o presidente Jair Bolsonaro, né? Matéria que está no jornal Gazeta Brasil, né? Vou deixar aqui no ponto correto, né? E por fim, aqui Bolsonaro, né? Uma matéria que acabou de sair Lá no jornal Pleno News Bolsonaro afirma que PL votará contra MP do PIS Barra com fins Para o presidente A medida Atrapalha, né? Atrapalha o agronegócio A medida provisória 1227 Conhecida como MP do PIS com fins Não terá apoio dos parlamentares do PL É o que garantiu o presidente Jair Bolsonaro Que considera o texto como um grande problema Para o agronegócio brasileiro e outros setores Abre aspas Devidamente discutida com as nossas lideranças na Câmara e no Senado O PL fecha questão e anuncia que votará contra essa MP A sociedade não aguenta novos aumentos de tributos Contudo, é exatamente isso que a medida provisória Em 1227 Desde este ano Faz ao restringir Faz ao restringir A compensação tributária do PIS e do COFINS Atrapalhando o agronegócio Entre outros setores Fecha aspas Fecha aspas Escreveu o presidente Bolsonaro Na rede social Ex barra Twitter Antigo Twitter Matéria que está no Jornal Pleno News Então o Bolsonaro Afirmou que PL votará contra a MP do PIS com fins Enfim Enfim Matéria que está no Jornal Pleno Caiu um pouquinho aqui a live Vamos lá O PP do PIS e COFINS Tá gente Então vamos lá Vamos começar Por aí pela direita Gente O que eu tenho para falar É o seguinte A esquerda Ela foi ao fundo do poço Mas não tem mais onde ir Mentiras Falta de respeito com a população Esse negócio Tu vê agora A Marina Silva A Marina Silva Aparece para alguma coisa Não Cadê o Leonardo DiCaprio Cadê a Greta Cadê essa turma da alacação Cadê eles Que falavam Não porque Ricardo Salles A Amazônia está pegando fogo A queimada no Brasil Na Amazônia Já está o dobro do governo do Bolsonaro Durante esse tempo Tá Está o dobro Não mas Caso era o Bolsonaro Caso era o Bolsonaro Caso era o Bolsonaro É simplesmente Uma vergonha O que a Marina Silva faz Não nada Fazendo o que? Viajando para cima e para baixo Esse governo de esquerda O povo Não aguenta mais esse tipo de coisa A Europa deu a dica Aliás, começou pelo Milley Inclusive o Milley Comemorou igual o Bolsonaro Comemorou agora também A direita Olha só como é que está a economia da Argentina O cara está arrumando a economia da Argentina Botou um monte de gente na rua Cortou seu próprio salário lá Para não receber salário Porque é preciso mudar Entendeu? Entendeu? É preciso mudar Agora O FMI Está dando aval para o Milley O que está fazendo está certo Entendeu? O que não está certo É o presidente O cara que comprou Tapete Para decorar Ele acha que ele vai ficar A vida inteira No Palácio do Planalto Gastando 70, 80 mil Com tapetes Para decorar o chão Do Palácio Cara, eu Sinceramente Eu não acredito Que o Palácio do Planalto Não tenha tapete O cara tem que comprar Tapetes caros Gastar milhares de dinheiro Enquanto isso O pessoal lá no Rio Grande do Sul Está precisando de ajuda Esse Zé Ruela Não arruma nada Para a pessoa Está aí Está aí O que é que acontece? É uma vergonha Entendeu? É uma vergonha Agora, parabéns O presidente Bolsonaro Que esteve lá em Palmas Nesse final de semana Tem um vídeo Inclusive só tem um vídeo Dele aí Foi milhares de pessoas Só que tem Como o Francisco Melo falou Lá é um lugar diferente Palmas é um lugar diferente Porque tem muita gente da esquerda Que estava junto com o Bolsonaro Mas eles são de esquerda Então tem que ter muito cuidado ali Para estar com aquela galera Está vendo? Porque São Paulo você conhece Rio de Janeiro você conhece Mas lá você não conhece É um pouco diferente A não ser o senador Que estava com ele Alguma pessoa que estava com ele lá Mas muita gente Não É desconhecida lá E muita gente reclamou Inclusive foi vaiado lá Com o prefeito É... É... Afim para o Bolsonaro Que ele é de esquerda Ele não é de direita O vice-prefeito Lá... Tem uma turma lá Entendeu? Se aproveitar do Bolsonaro Para achar que é de direita Não é de direita na esquerda Então gente O que eu tenho para falar é o seguinte A direita Vem cada vez mais Agora veio o trânsito De novembro Agora novembro Agora nós vamos começar antes Calminha um pouquinho Vamos voltar um pouquinho Voltar para o Brasil Volta um pouquinho Em outubro Agora Nós vamos ganhar A direita Eu digo nós vamos ganhar Porque a direita Vai ter A maior quantidade De prefeitos E vereadores Em todo o Brasil Do PL Vai vendo o Brasil Olha lá Vou repetir para vocês Depois não se assuste Já tem a maior bancada É o partido O maior partido Está lá no Congresso Nacional A PL Abafou toda aquela esquerda Agora vem Vem o O gran finale agora Que são os prefeitos E os vereadores A base A base Aquele lá Aquele cara lá do interior Que é prefeito Aquele prefeito Lá no interior Aquele vereador Agora vem o gran finale Por que que eu te falo isso aqui? Agora a gente vai dar A marretada final Por que a marretada final? Porque agora vem Essa parte Que é Ganhando Lá 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 no interior Lá naquela capital Ganhando a prefeitura Ganhando os vereadores O PL vai ter Vai ser O maior partido Do Brasil Ganhando tudo isso Mas por que? Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Jair Messias Bolsonaro Já fez a maior bancada O cara fez 99 Deputados federal E senadores É muita gente É muita gente Então é preciso mudar É preciso ter Essa sensibilidade De ser humildade Entendeu? Tem muita gente Tem muita gente do PL Que vai ter que sair fora Romário Xerica Essa turma aí Que não ajuda o PL em nada Porque tem uma turminha ali De uns 5 ali Que são tudo esquerdistas Tudo lá do Zé Ruelo Então é muito importante A gente está Junto Com o Bolsonaro E o Valdemar Que é dono do partido O presidente de honra É o presidente Bolsonaro E manda Entendeu? Então a Michele Que está fazendo um excelente trabalho Lá em Palma Nesse final de semana Foi Show de bola Então meus amigos Então é isso A direita Vem tomando conta de tudo Mostrando Que nós queremos O Brasil Nós queremos Um mundo melhor Para todos Não é só uma minoria não Não é só uma minoria Para todo mundo O Brasil é rico Esse país é rico É o melhor país do mundo Para se viver Nós temos uma riqueza enorme Só que tem Que nós não sabemos Aproveitar isso Porque nós temos uma esquerda aí Que compra o tapete 70 mil reais Que gasta o negócio O pessoal do Rio Grande São precisando de ajuda Eles querem viajar Para Chile Para outro país Quer dizer Ele acha que ele nunca mais Vai morrer ali Eu acho que tem que fazer O túmulo dele lá Porque é assim Está vendo? Ele acha que ele nunca mais Vai sair de lá Está vendo? Lula Além dele ser um mau caráter Além dele ser uma Uma mau pessoa Está vendo? Que se diz A própria esquerda Qual é o outro líder Que tem? Qual é o outro cara Que tem lá dentro? Não tem nenhum Então ele está Quase indo Mas está lá Está vendo? Porque ele está igual ao Biden Ou pior do que o Biden Está vendo? E o Biden Ele perderá a cadeira Agora Em novembro Nós temos que ganhar As prefeituras Daqui do Brasil Daqui do Brasil De todo o estado Está vendo? Rio de Janeiro É uma incógnita Por que? Precisamos Dar um sacode No Eduardo Paes Eduardo Paes faz pai Daquela coja Daquela coja Lula Cabral Pezão Essa turma ali Está vendo? É preciso mudar O Rio de Janeiro Tem que mudar Para mudar essa política De segurança no Rio de Janeiro Mudar isso aqui Isso precisa ser mudado O Rio de Janeiro Tudo Tudo que acontece Nos outros estados Vem se esconder No Rio de Janeiro E aí não tem a política Tudo está O erro Não está aqui no Rio de Janeiro O erro está no STF Que diz que o cara Não pode fazer excursão Pode ser O estado Tem que ser independente Tem que ter Sua própria política O governo federal Tem que apoiar E não tem O positivo não Como é que manda Uma segurança nacional Para combater Qualquer coisa No Rio de Janeiro Pessoas que não conhecem O Rio de Janeiro A geografia do Rio de Janeiro Meu amigo Para combater Eu já digo Que os policiais do Rio de Janeiro São heróis Sabe por quê? Porque os caras São Fera brava aqui Sai para trabalhar de manhã Não sabe se vota Entendendo? Tem cara que esconde até a farda Para não andar na comunidade É verdade isso aqui Entendendo? Porque Nós temos Insegurança jurídica No nosso país Entendendo? Insegurança jurídica No nosso país Onde Você não pode Você não pode Prender ninguém ali Não pode nem meter a algema Não porque Machucou o bracinho Do 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 setor No O O É uma vergonha Essa nossa justiça É vergonha total Vergonha total E nós temos um Senado Conivente Com aquela quadrilha lá de Brasília Se inscreve e compartilhe E vamos que vamos Antes de comentar sobre o tema Quero aqui ler o Salmo 35 Um Salmo edificante Para a gente iniciar Essa live com chave de ouro Pleiteia Senhor Pleiteia Senhor Com aqueles que pleiteiam comigo Peleja Contra os que pelejam Contra mim Pega do escudo E da rodela e levanta-te Em minha ajuda Tira da lança e obstrui O caminho aos que me perseguem Dizem a minha alma Eu sou a tua salvação Sejam confundidos E envergonhados Os que buscam Minha vida Voltem atrás E envergonhem-se Os que contra mim Tentam mal Sejam como Programa Perante o vento O anjo do Senhor Os faça fugir Seja o seu caminho Tenebroso E escorregadio E o anjo do Senhor Os persiga Porque sem causa E cobriram de mim A rede da cova Que sem razão Cavaram Para a minha alma Sobrevenha-lhes Destruição Sem o saberem E prenda-os 35 Salmo Esse que é muito edificante Para a gente iniciar Essa live com o Charles de Ouro Enfim Mas comentando Sobre o primeiro assunto Sobre o primeiro tema Desta live Tem que parabenizar Tem que parabenizar O presidente Bolsonaro Por continuar seguindo Seguindo Nessa Jornada política Porque diferente Do Lula Que faz politicagem O Bolsonaro Faz política De verdade Ele é político Diferentemente Do Lula Que é um corrupto Eu me recuso Eu me recuso A chamar o Lula De político É um sujeito Que tem uma ficha Criminal extensa Que vai desde Sidiac Baia Até o Triplex É um sujeito Que sequer Deveria ser candidato Deveria estar preso Não solto Elegível Aliás O que faz Lula elegível Enquanto Bolsonaro Ineligível Reflexo Dessa atual Inversão de valores Promovida Por esse Desgoverno Do PT Não tem outra Não tem outra E logicamente Há um sistema Corrompido Aqui no Brasil Que foi instaurado De 85 Até 2018 Onde se via Ali Um teatro Das tesouras Entre PT E PSDB Onde o PSDB Fazia uma falsa oposição Ao PT Tanto que Por algumas vezes O Alckmin Até criticou O Lula Mas agora Ao PT Tanto que Está no nome Do PSDB Socialismo Partido social Social E tal E tal E tal E tal Então é um partido Socialista Quanto ao PT Quanto ao PT É um partido Comunista Por mais que Por mais que Tenha Trabalhadores Trabalhadores Em seu nome Isso é um fake Isso é uma fake news Isso é uma fake news Porque Porque Eles são Contra os Trabalhadores Na verdade O que o Lula Fala De democracia É o quanto Que ele mente É o quanto Que ele mente Foi o criador Do foro de São Paulo Recentemente Houve uma reunião Do foro de São Paulo Em Brasília No qual O Lula Disse Ter orgulho De ser comunista Ter orgulho De ser comunista E tem alguns Que ainda Dizem que o comunismo Não existe Mas o que Foi implementado Lá na Venezuela É ou não É o comunismo 95% Da população Se encontra Passando fome Passando fome Sem ter O que comer O que é Que é vergonhoso O socialismo Tanto o comunismo Como o socialismo Foi implementado Com sucesso Na Venezuela E o Lula A gente já sabe É um projeto De Maduro Tanto que ele quer Quer porque quer Receber a visita Novamente Desse totalitário Aqui no Brasil Novamente O que é Que é vergonhoso Porque O Lula Quanto o Maduro Deveriam estar Impresos Não soltos O Trump Por diversas vezes É citado Pelo Bolsonaro Por diversas vezes O Bolsonaro Cita ele Mas por diversas vezes Ele disse Que interferia Interveria Faria uma intervenção Na Venezuela Porque A população Daquele país Passa por inúmeras Complicações Problemas Problemas Então assim Tanto o comunismo Quanto o socialismo Nunca funcionariam Em país nenhum Não serão no Brasil Que irão funcionar Então É lógico Que a população Ia se rebelar A população Europeia Ia se rebelar Quanto esse Sistema Nefasto Que é a agenda 2030 Que é Descarbonização Que fala Sobre Feminismo Sobre Liberação Das drogas O que é uma vergonha O que é uma vergonha É uma agenda Nefasta É uma agenda Que não presta Que é essa agenda De esquerda É uma agenda Ideológica E é contra isso Que a gente luta Aqui Sempre Enfim O presidente Bolsonaro Tem feito Sua parte Cumprindo Com suas agendas Tem feito Declarações Inclusive Exaltou o Trump Exaltou o Trump Para essas eleições De novembro Deste ano Afinal de contas O Trump Cada vez mais Vem subindo Com a sua popularidade Enquanto isso O Biden Tem Tido uma rejeição Record Record Cada vez mais Ele tem Cada vez mais Deteriorado Justamente Na sua Popularidade Se é que tem Popularidade A rejeição Do Lula É maior Do que a do Biden Inclusive Eu digo isso Novamente A rejeição do Lula É maior Do que a do Biden Enfim Tira suas próprias Conclusões Assim Esquerda Nunca funciona Em país Nenhum Pessoal Não Não existe Esquerda Democrática Não existe Esquerda Democrática Não existe Democracia Sem liberdade Ou Temos Ou temos Democracia De fato Ou não temos Democracia De fato Insurge De liberdade Principalmente A liberdade De expressão A liberdade Que Deus Concedeu Justamente A nós De falarmos De expressarmos As nossas Opiniões Opinião Não é crime Alguns Querem criminalizar A opinião Alguns Querem criminalizar Até mesmo A opinião O que é Vergonhoso Porque a nossa Constituição Prevê Não só A liberdade De expressão Prevê O direito De vir E também A liberdade De culto Liberdade Religiosa Liberdade Religiosa O que não É constado Em países Como Nicarágua Venezuela Coreia do Norte O que é Vergonhoso Coreia do Norte Não se há Liberdade Nenhuma Até mesmo De manifestação Contra O desgoverno Que ali está Naquele país Venezuela Também Não há Basicamente Logicamente Também A liberdade De manifestação Que é Vergonhoso Que é vergonhoso Enfim É Muito bacana Que a direita Tenha cada vez mais Força Lá na Europa Afinal de contas A gente tem que Detonar Com essa esquerda Torpe Cada vez mais Em vários Países Logicamente Que o Brasil Aliás O Brasil Cada vez mais Tem essa Interligação Com outros países Por conta Do nosso Agronegócio Agronegócio Esse que é Invejado Agronegócio Esse do Brasil Que é invejado Por outros países Como a França Países da Europa Enfim A gente vê Que há uma Cobiça Quanto As nossas Riquezas Daqui do Brasil O que é Assim É vergonhoso A Amazônia É do Brasil Não desses Países Que querem Relativizar Relativizar A nossa Soberania Da Amazônia Enfim Parabéns Ao presidente Bolsonaro Por suas Declarações E também Confirmar Junto ao PL Que votará Contra O PL Do PIS E COFINS Se a esquerda É a favor De alguma coisa De algum projeto Por assim dizer É porque Esse projeto É nefasto Ao Brasil Logicamente Que a esquerda É favorável É favorável Ao PIS E COFINS E o Bolsonaro Sinalizando Contra É um sinal De patrotismo É um sinal De que ele está Preocupado de fato Com o Brasil Diferentemente Do PT E toda Essa corde De esquerda Que quer O comunismo Que quer Implementar Essa agenda Nefasta Ao Brasil Enfim Meus parabéns Ao presidente Bolsonaro E também Meus parabéns Ao parlamento Europeu Que elegeu Por unanimidade Por assim dizer A direita Quanto Perante Contra Essas Intromissões Do sistema Esquerdista Tá ok Meus amigos Então inscreva-se Compartilhe Daquele like Muito obrigado Os inscritos Gente Vamos dando aquele like Like É muito importante Escrição do vídeo Tem um pico Se puder ajudar Com um Dois Três Reais Com qualquer valor Ajuda a gente Se não puder Beleza Você vai lá Daquele like Já está Uma nota mil Está ok Mas vamos aqui Uma palavra Para reflexionar Um pouquinho A gente vai Falar de política É pesado Muito pesado A gente alivia Com as palavras Do Senhor Jesus Cristo Então vamos lá Tem aqui uma palavra Que está lá em João 16 13 Está ok João 16 13 Vai lá Sua bíblia Dá uma olhadinha lá Vamos lá João 16 13 Diz assim Mas naquele Mas quando Vier Aquele Espírito Da verdade Ele Vós A Virar Em todos E Em toda Verdade Porque Porque Não É Falarais De si Mesmo Mas Diria Tudo Que Tivesse Ouvido E Vós Anunciará O que Há E Vier Ok 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 É Isso Aí Essa Palavra Da Verdade Entendendo Verdade Que está Aqui Em João 16 13 Ok Gente Inscreva-se Compartilhe Aquele like É muito importante Temos lá Vá Que Esse canal Gente Toda Segunda Quartas E Seita-feira A partir Das 19 Hora Esse trecho Aqui Você pode Prosseguir Que vai Até O 17 Falando Quase Da mesma Coisa Você Se a gente Falar tudo Aqui A live Vai ficar Muito Longa Tá ok Meus amigos Então Inscreva-se Compartilhe Like Compartilhamento Tá ok Vamos ao Segundo tema Desta live Índice De Governabilidade De Lula Atinge Queda Record Record Pesquisa Diz Que Gestão Entre aspas De um petista Está em Situação De risco Vai Vendo Brasil Vai Vendo Brasil Até É que Está lá O jornal Pleno News Deixa eu Ver De onde Que é Essa pesquisa Inteligência Para o Estadão Para o Estadão A série De crise Do desgoverno Lula Com o Congresso Tiveram Impacto No índice De Governabilidade Entre aspas Um petista E colocam Na Empresa Na Empresa Por assim Dizer De inteligência De informações Quatro Inteligências Segundo o levantamento Da empresa O IGOV De Lula Registrou A taxa Mais 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 Em queda Em maio Atingindo 40,4% A pior Queda Pior Queda No terceiro Mandato Por assim Dizer Do Larato Enfim Matéria Que está No jornal Pleno News Vamos para a Segunda matéria Aqui ó Desgoverno Gasta 70 mil Tapetes Para o Palácio Para o Planalto E Alvorada Vai ver No Brasil Peças Vão Ficar Nas áreas De circulação E de Cerimônias Dos edifícios Revista Oeste E por fim Aqui ó Matéria que está Na revista Oeste Também Desgoverno Desgoverno Despaixa Com o PT Para pautar Redes Influenciadores Desgovernistas Vai ver No Brasil Desjornal Grupo Promove Coordenadas Críticas Ao desgoverno Lula E tenta Desqualificar A imprensa Enfim Planalto Então Tu está vendo Aqui Que o Desgoverno Tem Tentado Ali Pautar Redes Influenciadores Cooptando Cooptando Isso Exatamente Cooptando A rede social Tentando Cooptar As redes sociais Influenciadores Por assim dizer Matéria que está Lá na revista Oeste Enfim São três matérias Pode mostrar as matérias E se entregamos as nossas Opinões Vamos dar uma olhada Aqui Preço da liberdade Brasil no ponto nisso Ok gente Vamos lá Índice da governabilidade Do Lula Chega Ao mínimo Está caindo Está caindo Vai cair Vem aí o impeachment Do Lula Vamos lá Gente Vamos lá Governo Caixa 70 mil Com tapetes É vergonhoso Isso aqui Que vergonha Vamos lá Planalto Despacha Com PT E Armar esquema Com influenciadores Está vendo Armar esquema Com influenciadores Aqui deixou um salve Para Maria da Conceição Maria da Conceição Que disse Disse o seguinte Parabéns à direita Fora Lula E fora PT Isso aí Fora PT Fora Lula Entendeu Ontem teve o fora Lula Que foi show de bola Daqui a pouco De eu falar sobre isso Então gente O que é que eu tenho Para falar para ele O cara Por exemplo Nós somos de direita Ele está pagando caríssimo Para influenciadores Exaltar Só que Tem que não dar certo Gente Vou explicar uma coisa Aqui para você Que a esquerda Não entendeu Eles ficaram Num passado Distante Eles são analógicos Nós somos digitais Certo Eu vou repetir novamente Porque nós não entenderam ainda Nós somos digitais Eles são analógicos Eles ficaram Num tempo Lá de 2007 2005 Lá para trás Ele não conseguiu Ele trouxe um jornalista Chamado Marcos Uchoa Que era da Globo Lixo Ele trouxe Para dentro Lá Fizeram um estúdio Nando aquele negócio Tudo Não aguentou Sabe por que não aguenta? Porque Eles ficaram Num passado Distante A nossa live Batia a live deles Todo dia Toda vez que tinha live A gente batia a live deles Entendendo O Bolsonaro Nem se fala O Bolsonaro Conseguiu Num dia Na Jovem Pan Ele conseguiu Botar 500 mil pessoas Quase um milhão De pessoas Em tempo real Certo? E o que é que acontece? Esse O Lula Ele não conseguia Botar Mil pessoas Quando ele estava lá Só fala M Cara O que é que o Lula Trouxe para o Brasil Até o momento Eu quero que alguém Me fale aí Agora Uma coisa Esse cara Arrebentou Dessa vez Agora sim Ele trouxe o PIX Não Ele trouxe o PIX Para o Bolsonaro Está na história Está na história do Bolsonaro Está entendendo Está aí todo mundo Pagando o menos possível E fazendo sua transferência De um jeito Especialmente Correto Certo Claro Tem os malfeitores Está entendendo Tem aqueles espertinhos Que querem Fazer O povo de idiota Só que tem que O aplicar É muito boa Entendendo Para você transferir Fazer sua transação Ali bancária Entendendo Rápido Gente Hoje tem banco Aqui no Rio de Janeiro Já não tem mais caixa Para você sacar dinheiro É tudo feito Num caixa eletrônico Eu nunca mais Eu me lembro aqui Que eu nunca mais Fui no banco Para sacar dinheiro No banco Nunca mais Fui no banco Tudo é feito No aplicativo Tudo é feito Ali dentro Do aplicativo Entendendo Claro Tem que ter cuidado Porque Se você puder Use dois celulares Se você puder Use dois celulares Um você usa Na tua casa Para fazer O transação Na sua rua Porque precisa Fazer uma ligação Não dá mole Não na rua Com o celular Porque ali dentro Está toda a tua vida Entendendo Então Tem que ter cuidado Transação de banco Deixa o celular Na sua casa Quando chegar em casa Você vai lá Faz o transação De banco Está tranquilo Na rua Anda com o celular Só para você Fazer sua ligação As coisas lá E ponto final É mais ou menos isso Mas Está aí o Picos Bolsonaro Bolsonaro levou água Para o Nordeste Me cita aí Cinco Cinco Ministros Do Lula Não existe Eu nem sei Como é o nome Desses caras Mas eu consegui Consegui Tacido Paulo Guedes Tacido Paulo Guedes O Marido da Fábio Faria Fábio Faria Marcos Ponte Marcos Ponte Entenderam Muita gente Entendendo E trouxe benefício Para o país Coisa benefício Para o país Mas Nós temos Uma agenda 2030 Que iria De qualquer jeito Sufocar O Brasil E o STF TSE Ele Esqueria de qualquer jeito Tirar o Bolsonaro Porque Também São analógicos Também O STF TSE Também São analógicos Não são digitais Não são digitais São analógicos Ficaram Num passado Distante Gente Eles conseguiram O STF Conseguiu Uma coisa inédita Acabar com a Lava Jato Eles acabaram Com a Lava Jato Para poder Trazer o Lula E o Lula Segundo ele Fala aí Que ele foi Amosentado Pela ONU Como conseguiu A ONU É uma justiça De alguma coisa A ONU Não conseguiu Nem resolver Aquele negócio Lá do Ramaz Não conseguiu Resolver Aquilo ali A ONU É de esquerda Tão corrupta Quanto o Lula Tá dando Tão corrupta Quanto o Lula Então É Esse fora Lula Daqui a pouco A gente vai falar Sobre isso Essa importância Que tem É Da Da demolição Ele tá caindo aos poucos Ele tá se quebrando Eu vou falar Daqui a pouco Eu vou falar Na manifestação Daqui a pouco Tá vendo Então Essa Era agora De Itaclina Ele vai cair Muito mais Ele vai cair Ele vai cair Em nome de Jesus Ele vai cair O tempo dele Tá chegando Tá chegando Ele não E provavelmente Se ele conseguir Terminar o mandato Dele Vai ser Um milagre Pra ele Entendeu Porque Pra o pessoal Que verde Verde e verde e amarelo Ele já não tá Na presença Há muito tempo Daqui a pouco No final No final A gente vai falar Sobre a hipocrisia Que eles fizeram Fizeram um leilão De arroz Gente Até uma Soveteria Ganhou Até vergonha Até uma Soveteria Ganhou Pra comprar arroz Soveteria Meu amor de Deus É uma vergonha Até uma O cara que O cara que compra O cara que vende O cara que vende É É Como é que é É Comprar queijo Uma empresa de queijo Também Que vergonha Que é isso Cara Os caras não se exemplaram Daquilo que aconteceu Com o Lula Agora Continuam fazendo A mesma porcaria Ainda Que vergonha é essa Pô Pelo amor de Deus Tá Mas daqui a pouco A gente vai falar sobre isso Inscreva-se Compartilha Aquele like É muito importante O seu like Live nesse canal De toda segunda Quartas e sexta-feira A partir Das 19h Tá ok gente Tá aquele like Compartilha E se inscreva Vamos ao Salmo 70 Vamos ao Salmo 70 Antes de comentar Sobre os temas Aqui do Segundo Assunto Desta live Vamos ao Salmo 70 Apressa-te Ó Deus Em me livrar Senhor Apressa-te Em ajudar-me Fiquem Envergonhados E confundidos Os que procuram A minha alma Tornem atrás Tornem atrás E confundam-se Os que me desejam Mal Voltem As costas Cobertos De vergonha Os que dizem Ah Ah Folguem E alegrem-se Em ti Todos Que te buscam E aqueles Que amam A tua salvação Digam continuamente Engrandecido Seja Deus Eu porém Estou necessitado Apressa-te por mim Ó Deus Tu és o meu auxílio E meu libertador Senhor Não te detenha Apressa-te Ó Deus Salmo 70 Vamos aqui Já que está no salmo aqui Vamos aqui Para Isaías 55 11 Isaías 55 Isso detona Isso detona O malfeitor O mal O mal Ele está querendo sempre Achar que É ali Doença Não é de Deus Doença É do demônio Está entendendo Então Essa Essa saia do demônio Essa coisa ruim Que vai para bem longe Que o inferno Tome conta dele Está entendendo No Jesus Vamos lá Isaías 55 11 Esse é o melhor livro Para se ler Melhor livro Para se ler É a Bíblia Sagrada 55 11 Está ok Inscreva-se No canal Tem o canal pessoal lá O pastor Lucival Então Inscreva-se lá também É muito importante Está ok Está na descrição Do vídeo A descrição Da live Está lá O link Para chegar lá No canal Do pastor Está ok Vamos lá Diz assim Assim será A palavra Que saiu da Minha boca E ela Não volta Para mim Vazia Está entendendo Antes 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 De fará O que é A Capaz Capaz De E Preparar Naquilo Prosperará Para que Para que Enviei Então gente A palavra Da gente A sua palavra Ela não volta Vazia Porque Deus Ele é capaz De encher Tua boca De coisa De coisa Boa Está entendendo Então Isso é muito Bom A palavra De Deus Já diz assim É eterna E não falha Nunca Está entendendo O mal Ele vai existir Para sempre Que o mal Do demônio Então você Que está aí Vendo essa live Presta atenção Não beba Não fume Não se drogue Não use Nenhum tipo de droga Use coisas boas Use a palavra De Deus Use coisas Que edificam A sua vida Está entendendo Porque Deus Ele é fiel Ele é amor Ele é paz Ele é felicidade No seu coração Está entendendo Deus ele traz paz Para o seu coração Mude Porque Quando você muda Quando você Ler a palavra de Deus Aqui está dentro Tudo para mudar Tudo aqui É como O Jair Bolsonaro Falta Isso aqui é Uma caixa de ferramentas Para Para nós Está entendendo Deus Deu esse livro Aqui para a gente Para você Mudar Sua história de vida Com a sua família Com seus filhos E ter uma vida Eterna Junto com Jesus Cristo Se inscreva Compartilhe É muito importante O seu compartilhamento Live nesse canal Ajetura Segunda, quarta E sexta-feira A partir das 19h Agora comentando Sobre o segundo tema Desta live Eu não costumo muito Acreditar Em confiar Acreditar Ou confiar Em pesquisas Muitas das pesquisas Aqui no Brasil A maioria Se não todas São fraudulentas São manipuladas Por um sistema Corrupto Que quis tirar O presidente Bolsonaro Do planalto Para eleger O larap Daquela normalidade De outubro De 2022 Logicamente Que outubro De 2022 É coisa do passado É coisa do passado Também não devemos Nos lembrar Do 8 de janeiro Ao qual Houve ali uma invasão Onde Baderneiros Acabaram Fazendo uma Bagunça Bagunça Lá no Congresso A gente A gente não quer Isso Direito Não invade Quem invade É MST Quem invade É MTST Mas você vê Que o tempo todo O MST Tanto o MST Quanto o MTST Estão lado a lado Foi esse desgoverno Atual Que é contra Que faz Uma oposição A propriedade Privada Ao Estado Mínimo Porque é o seguinte A gente vê 38 ministérios Para que 38 ministérios É um desgoverno Que é apoiado Pelo Hamas Que invadiu Israel agora Tempo sagrado De Jesus Cristo Tempo sagrado De Jesus Cristo Mas você vê Que onde a esquerda A deturpação De valores A deturpação De liberdades Porque você vê Eles falam Até mesmo De vez em quando Em liberdade Mas só que Socialismo E liberdade São incongruentes São incongruentes Ponto final Liberdade Está de um lado E o socialismo Está do outro lado O socialismo Foi feito Por esse mundo Aqui Já a liberdade A gente encontra Em Cristo O livre Arbítrio A gente encontra Em Cristo Cristo Jesus Liberdade em Cristo A liberdade de expressão Por exemplo Foi o que Deus Concedeu Justamente a nós E a esquerda E a esquerda Tenta o tempo Todo O tempo Todo Deturpar Deturpar Esse valor Esse valor Que nós temos Opinião Não é crime Ou não deveria ser Mas você vê Que o desgoverno Atual Defende o que PL 2030 E que é o que Censura E onde tem Censura Tem comunismo Comunismo Nunca funcionou Em país nenhum Não será no Brasil Que irá funcionar Ponto final Então não adianta O Lula Vier e dizer Que tem o rumo De ser comunista E a gente vê A gente vê também Que o parlamento Brasileiro Tem feito Uma oposição Ao PT Alguns projetos Que são enviados Pelo desgoverno Então você vê Que o parlamento Não está Não está O parlamento é conservador Não está se dobrando Ao desgoverno O que é Bacana Mas a reforma Tributária Foi aprovada O que é Absurdo Reforma Tributária É essa Que visa o que Aumento de impostos Socialismo Socialismo Essa reforma Tributária Do PT Segue a cartilha Leninista Marxista Que é vergonhoso Que é vergonhoso Aumento de Impostos Nos alimentos Aumento até mesmo Nos combustíveis Ao que se sabe O preço da gasolina Aumentará Aumentará Isso devido A resultado Do desgoverno Do PT Não tem outra Pessoal Não tem outra Não tem outra Não me surpreende Que o índice Do 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 PT Esteja cada Vez Mais Em queda Afinal de Conta Por onde vai O Lula É Criticado Ou Hostilizado Criticado Ou Hostilizado E quem não quer ser criticado Ou hostilizado Que não exerça cargos públicos Ponto final Ponto final O PT tinha que ser Extinto O PT Não é um partido É uma quadrilha É uma quadrilha Repito PT Não é um partido É uma quadrilha Ponto final Mas quanto As gastanças Do desgoverno A gente não se surpreende Porque O desgoverno Quer o tempo todo Enchar o estado Enchar o estado E prejudicar No fim da linha A população Aqueles que produzem O estado É um problema Não é uma solução O estado É um problema Não é uma solução Já disse inúmeras vezes Isso aqui E volto a dizer Volto a dizer Quanto mais O estado Incha Mais Mais Problemas Uma sociedade Tem Ponto final Ponto final Então assim Presta o meio repúdio Presta o meio repúdio As gastanças Desse desgoverno Tanto as gastanças Desse desgoverno Quanto eles Querem Até mesmo Ditar Ditar Por assim dizer O que é dito O que não é dito Em redes sociais Que é uma vergonha Eles querem Cercear A liberdade de expressão Justamente a liberdade de expressão Eles querem Gastar Eles querem Promover Uma agenda Nefasta Promover Ideologia de gênero Feminismo Liberação de drogas Que é uma vergonha Que é uma vergonha Esse desgoverno Atual Trouxe Trouxe Uma imagem De ruína O Brasil O Brasil Que outrora Era respeitado Hoje passa vergonha Tanto nacionalmente Contra internacionalmente Né Uma sequer deveria ser candidato Ela deveria estar presa Não solta E elegível E foi solta Através de uma manobra De um ex-advogado MST De um ex-advogado MST Que proibiu Operações policiais No Rio de Janeiro Né Então assim Um desgoverno Que é contra o armamento Um desgoverno Que é contra Os preceitos familiares Que é contra O cristianismo Né Vai Vai ir pra ruína Mesmo Vai ir pra ruína Mesmo Né E o Lula No passado Disse que Tinha vontade Ou tem vontade Até o presente momento De fechar o congresso O parlamento Tem feito oposição Tem feito oposição Ao desgoverno do PT Tem feito oposição Né E isso tem Cada vez mais Né É Trazido um fúria Né Raiva Ao Lula Né Que é um projeto De Maduro Né Que é um projeto De Maduro Né Tanto que a gente vê É um estado inchado Né Formar o Ministério da Fazenda Aliás O Ministério da Economia E o Ministério da Fazenda Né A gente se Se indaga Sobre essa Esses Sobre Sobre isso Né Sobre esses Sobre esses Questionamentos Né Mas enfim É Presto meu repúdio A esse desgoverno Né Não me surpreende Que o índice De queda Desse Desse Larapio Tenha cada vez Mais aumentado Né Afinal de contas Né É Diferentemente do Lula Que não sai na rua O Bolsonaro Para onde vai É aclamado Né O Lula Para onde vai É achincalhado Criticado Hostilizado Né Quem não quer ser criticado Hostilizado Que não exerça cargos públicos Ponto final Né Então presta meu repúdio A esse desgoverno Né É Digo e repito Não acredito Em pesquisas no Brasil Mas Né Mas A gente sabe Que o índice De Do Lula Né O índice De Ruína Né O índice De queda De popularidade Né Por assim dizer Do Lula Tem cada vez Aumentado Né Não atua Né Não atua Né Porque o Larapio É um É um corrupto Não político Né Enfim Presta meu repúdio É esse desgoverno É esse desgoverno Do PT Tá ok meus amigos Então inscreva-se Compartilha Ó Aquele like Like aí Vão dando aquele like Compartilhando E se for no vídeo Tem um pico Se quiser ajudar Ajuda o canal Se quiser Acesse lá Tem outros canais Lá Que você pode Escrever lá É muito importante A sua inscrição Tá ok Vamos pôr uma palavra aqui Que tá em Apocalipse Versículo 1 Vamos lá Apocalipse Versículo 1 Que diz assim Revelação de Jesus Cristo A qual Deus lhe deu A Mostra Aos Seus servos As coisas que Bravamente Deveriam Acontecer Pela Seus anjos As Enviou A notificação A João E seus servos Tá ok gente Apocalipse Versículo 1 Apocalipse Versículo 1 Tá ok Inscreva-se Compartilhe Daquele like É muito importante O seu compartilhamento A sua inscrição Tá ok gente Vamos ao último tema Desta live Paulista São Paulo Organizado por civis Sem a participação De partidos Neste domingo O movimento Liberdade Realizou Uma manifestação Na Avenida Paulista Em frente ao Museu de Arte De São Paulo Pedindo impeachment De Lula E De Moraes De ministro Entre aspas Moraes Guilherme São Paulo Responsável Por idealizar E organizar E financiar O evento Explicou Que o movimento Liberdade Foi registrado No ano passado Pelo Space Liberdade Um canal No ex Antigo Twitter Criado por Kevin E Sabuta A organização A organização Do ato Também contou Com a participação De Marco Antônio Costa Ex-commentarista Político Da Jovem Pan Durante o evento Durante o evento Marco Antônio Discursou para os manifestantes Enfatizando que se tratava De um ato político Do povo Para o povo Mas destacou Que a presença De políticos Seria Bem-vinda Abre aspas Ou a gente Prende os criminosos De Brasília Ou eles Prendem a gente E eu Não serei calado Fecha aspas Disse o jornalista Enfim Também participaram Participaram do evento O Sebastião Coelho Sebastião Coelho E o Pilhado O Pilhado O Pilhado Resolveu Inclusive Compartilhar Vídeos Vídeos Em suas redes sociais Enfim Matéria única Que está lá no jornal Pleno News Pode mostrar a matéria E seguiremos as nossas Opiniões Finais Está ok gente A matéria está aqui Está vendo Pleno News Está ok gente Mas vamos lá Mas antes disso Gente Quero dar Antes disso Quero falar Antes que eu entrei Nessa pauta aqui Quero dar uma Deixe aqui Sobre o arroz Está vendo Vamos lá Existe já Um pedido Estão acolhendo Assinaturas Lá em Brasília Através do Pizuco Já tem mais De 150 assinaturas Tinha 100 de manhã Tem mais de 150 Assinaturas Para pedir Uma CPI Do arroz O arroz Do larap Está vendo Por que Gente O Rio Grande do Sul Passou por aquela Situação Desesperadora O pessoal Tem que ser O senhor Querido Ou até hoje Pede arrecadação Fazemos picos Para ajudar As pessoas lá Porque agora É a maior área Da limpeza Aí vem um cara Faz um leilão Faz um leilão Para comprar arroz Quatro empresas Ganharam leilão Quatro empresas Ganharam leilão Para ganhar leilão Duas delas São empresas Uma Vende sorvete E outra Compra queijo Isso é uma vergonha Isso é roubo Gente Isso é roubo Isso é metermão No dia do povo brasileiro Gente Para que Uma empresa De queijo Que não tem Contato Vai comprar A outra Da China De que forma De que forma É fabricado esse arroz Tem procedência Esse arroz Tem procedência Esse arroz Estão falando Aí nas redes sociais Que esse arroz Não tem procedência Como é O cara vai lá Não sei para onde Comprar arroz O cara Lá do Amapá A empresa Que ganhou O negócio Do Do Empresa De comprar queijo Pelo amor de Deus Gente Como é Que a Conab Aceita isso aqui Então o Zucco Parabéns Está chamando Responsabilidade Fazer uma CPI Para investigar Essa compra Desse arroz Porque Segundo os produtores Do arroz Lá do Grande do Sul Que não precisavam Não precisavam comprar Que eram subsídios Dessas empresas E grande o arroz Pelo preço do Amapá Quer dizer Ele na verdade Esse larato Ele é tão sem vergonha Que ele quer acabar Com os agricultores O caso dele É botar o MST Lá na frente Como produtor de arroz Cadê o MST? Já que eles são Maiores produtores de arroz Do Brasil Cadê o MST? Então parabéns Ao Zucco E a turma Os envolvidos É preciso investigar Essa quadrilha Que resolveu fazer Fazer Tem que ver Se eles estão Alguém está levando Vontagem nisso aí Entendeu? Tem que ver direitinho Pegar nota por nota Para ver Se está comprando Ou então Cancela essa porcaria Rapaz Os produtores Não se garantiram Se você Se garante Dar uma Não ter E ter arroz Para todo mundo Então não faça Leilão Fala leilão Para quê? Aí vem Estampado lá Governo federal Pode ser Fazer propaganda No arroz Na comida Do povo brasileiro Pelo amor de Deus É vergonhoso isso Cara Isso é Barbaridade Isso aí Fazer propaganda Cara Amigo Então não faça Não faça Agora Empresas que não tem Nada a ver Tu lembra Estão fazendo a mesma coisa Quer dizer Esses caras não tem vergonha Passaram aquela Aquela situação Da Lava Jato Foram presos Agora Estão fazendo a mesma coisa Igual Estão fazendo a mesma coisa Igual Estão pensando que o povo É besta Gente O povo é muito inteligente O povo brasileiro É verde e amarelo Não quer mais negócio De roupa vermelha Bandeira vermelha Rapaz Entendam? Então Parabéns ao Zucco Que está Tomando assinatura Para pedir uma CPI Dessa Porque não precisa Se os produtores Já tinham podido 80% Não dava problema Não deu problema Está lá O arroz está lá Tem arroz para abastecer O Brasil inteiro Que vergonha é essa Então gente É isso Agora vamos aqui O que nós estávamos falando Aqui sobre A manifestação A manifestação Não teve partido político Teve alguns políticos Que apareceram lá Foi O movimento orgânico Do povo Pelo impeachment Fora o Lula Está vendo? Fora o Lula O cara botou uma placa Lá na Aqui na Avenida Da Santa América Aqui no Rio de Janeiro Botou uma placa Lá de cima Fora Lula Quem apoia o Fora Lula Deu a buzinada Ih, meu Deus do céu Estava lá O nego buzinando Direto O cara gravou isso aí Milhares e milhares De carros Passando lá E buzinando Fora Lula Então Teve esse movimento Hoje lá em Brasília Lá Lá em São Paulo Ontes Foi um negócio orgânico Mas tem que ter Um certo cuidado Gente Tem os aproveitadores Sabe disso Que tem os aproveitadores Não teve político Mas teve alguns 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 Do novo Por ali Estão tentando Querendo colher alguma coisa Tem que ter cuidado Com isso aí Essa galera Estou Sabe que o Bolsonaro Está inelegível Tem que Pelo andar da carruagem Ele vai ter anistia Mais um pouquinho Vai ter anistia Porque ele pode concorrer Às eleições Veja só O Trump Foi condenado Tudo enquanto foi Retido nos Estados Unidos Mesmo assim Ele está concorrendo Às eleições E vai ganhar Tem uma diferença Monstruosa Na frente Do atual Lará Do atual governo Lá Que é o John Biden John Biden Ou John Fraude Com o Felipe Fraude Então O que acontece É preciso Botar esse cara Na rua O cara vai lá Comprar tapete É momento A pessoa não tem Nem o que comer No Rio Grande do Sul A casa do cara Está cheia de lama O cara perdeu a casa O cara perdeu Um ente querido E o cara Está comprando tapete Para botar Gente Era para ele pegar Os tapetes Do Palácio do Planalto E doar Para aquelas pessoas Todas lá Do Rio Grande do Sul Vamos doar Todo mundo Vamos aprovar Isso aqui Que vamos doar Claro que tem que Passar por uma aprovação Vamos doar Para aquelas pessoas Não fazendo isso aqui Porque o dinheiro Que ele está dando lá Não é dele O dinheiro é do povo O dinheiro é meu É de todos nós É dinheiro de impostos Está entendendo Governo não dá nada Para ninguém Governo é um lascado Está entendendo Esse que está aí Um lascado Não tem nada Só mete a mão No dinheiro do povo Isso é isso Achando que é O grande salvador Não salva ninguém Rapaz Governo de esquerda Onde você já viu Que governo de esquerda Salvou alguém Não teve ninguém Não vi ninguém Nenhum Ninguém Não vi ninguém Da esquerda Não vi ninguém Da esquerda Pegando seu jet ski Pegando seu carro E pedindo doação Para a população A direita Que foi lá E pediu para todo mundo Foi os voluntários Como Pedro Scurby Essa galera Que pegaram Seu jet ski Sujaram na lama Não está nem aí Salvaram gente Adotaram cães Está entendendo Isso é verdadeiro patriota Está entendendo Porque se doou Teve gente lá Que pegou Leptospirose Teve gente que morreu Tentando salvar outras pessoas Está entendendo Mas isso É o verdadeiro Que quer ajudar O Bolsonaro fez agora Pegou Trinta carretas De mercadoria Na região de São Paulo A Isosato Era região Daquele interior de São Paulo E mandou Para o Rio Grande do Sul Trinta carretas Gente Para ajudar as pessoas E ele falou Que não vai parar por aí Por que não vai parar por aqui Porque O Rio Grande do Sul Passou Pelo uma devasta Está entendendo Então Eles precisam de ajuda Vai levar anos Perdeu casa Tem gente que está em abrigo Não tem mais casa para morar Tem gente que perdeu filho Perdeu família Perdeu 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 sua renda Perdeu sua empresa Está entendendo Enquanto isso O cara está comprando Tapete de 70 mil reais Para 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 enfeitar o que Vai te catar Rapaz O povo brasileiro Não é besta Está entendendo Então Aqui vai nosso Vai nosso agradecimento Por Lula Fora Lula Fora Alexandre de Mora Porque se você não prende ele Eles um dia Vão tentar Prender alguém da direita Então gente Se inscreva no nosso canal Compartilhe nosso vídeo Compartilhe nossa live Temos live nesse canal Toda segunda Quarta Sexta-feira A partir das 19h Então like E compartilhamento Tem vídeo novo Todo dia no canal E tem aí O canal Belezas Carioca Está vendo Belezas Turísticas Carioca Procure esse canal Na internet Você vai ver Só imagens Inéditas Do Rio de Janeiro Imagens Que você não vai Vai ter lugar nenhum Copacabana É Copacabana não mais Vai ter da Barra da Txuca Vai ter de vários outros lugares Jardim Oceânico Vai ter de Ipanema Lebron Vai ter em vários locais Só imagens bacanas Para você dizer O Rio de Janeiro É a cidade mais linda Do mundo Se inscreva e compartilhe Exato Antes de comentar Sobre o último tema Desta live Quero aqui Recitar o Salmo 91 Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passareiro E da peste peniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Estará seguro A sua verdade é escuro e broquel Não temerás espanto noturno Nem seta que voa de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade que assola a meio dia Mil cairão ao teu lado Dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido Somente com teus olhos Olharás e verás A recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor És o meu refúgio O Altíssimo É a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará a tua tenda Porque aos teus anjos Concederá ordens A teu respeito Para te guardarem Em todos os seus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisará o leão e a áspide Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Pois tão encarecidamente Me amou Também o livarei Poluei um retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livrar o leão E glorificarei Sassaluei com abundância E lhe mostrarei A minha salvação Salmo 91 Um dos salmos mais Poderosos da Bíblia O salmo mais lido No mundo inteiro Exatamente Salmo 91 Salmo muito forte Agora comentando Sobre esse tema Sobre esse assunto Aqui da live Sobre esse último assunto Da live Parabéns aos envolvidos Você se assenta aqui No meu comentário Parabéns aos envolvidos Parabéns por essa iniciativa Mesmo sem o apoio Tanto do Bolsonaro Quanto do senhor A população Fez sua parte Logicamente A gente não está Num cenário propício Para o impeachment do Lula Afinal de contas O Arthur Lira Está de mãos Está de mãos coladas Com o Lula O que é vergonhoso O que é vergonhoso A gente torce Que esse cenário mude O quanto antes Mas é preciso Preciso mudar O presidente da Câmara Também Preciso mudar O presidente da Câmara Tanto da Câmara Quanto do Senado Porque o Pacheco Assim que o Bolsonaro Eu me lembro disso Assim que o Bolsonaro Concedeu um dito de graça Ao Daniel Silveira O Pacheco No dia seguinte Estava lá Junto com a turma do PT Com aquela Turma não Com aquela Quadrilha do PT Se levantando contra Ao que o Bolsonaro fez Aliás O que faz o Daniel Silveira Preso até o presente momento O Sebastião Coelho Esteve presente Nessa manifestação E agora faz parte Dessa defesa Do presidente Do Daniel Silveira O que faz o Daniel Silveira Preso até o presente momento Foi de uma Corcodilagem sem procedente O que o STF Fez contra ele Fez contra ele Eles desrespeitaram Os ministros Principalmente Moraes ali Desrespeitaram A Constituição Artigo 53 Que prevê o que? Prevê Que o Parlamentar Tenha direito De se expressar De falar Fora E dentro da Câmara Ou seja Foi desrespeitado O artigo 53 E também O artigo 5 O direito Justamente De liberdade De expressão De liberdade De expressão Opinião não é crime Ou não deveria ser Opinião não é crime Ou não deveria ser Em países Comunistas Não há liberdade De manifestação Ainda no Brasil Ainda há Essa possibilidade Ainda há Essa possibilidade Mas o Lula O Lula Defende o que? O PL Não é 30 Não quer que a população Se manifeste Não quer que a população Venha O criticar Esse é o intuito Do PL Não é 30 Que é defendido Pelo desgoverno do PT Que é defendido Pelo desgoverno do PT Tem também Os inquéritos Das minícias digitais E inquéritos Das fake news Que não tem base Constitucional E também não tem Base jurídica Por que esses inquéritos Estão de pé Até o presente momento? Por que esses inquéritos São prorrogados A todo momento? Enfim Por que esses inquéritos Estão de pé Até o presente momento? Não tem base jurídica E também constitucional Para isso Mas enfim Tirem suas próprias conclusões Você vê que A todo momento O Moraes O Moraes Anda fora da lei E quem anda fora da lei É o que? É criminoso Não é ministro Não é o ministro Não é o ministro É o militante Disfarçar de ministro Enfim Entenda como quiser É o militante É o militante Que está lá Servindo a sua patota A sua patota Disseram muito no passado Que o Bolsonaro Interferia na PF Sendo que Quem tem interferido Constantemente E sucessivamente É o Alexandre Moraes É o Alexandre Moraes Que se junta Ao desgoverno do PT Na defesa do PR 2030 Você não vê uma oposição Do STF Ao atual desgoverno Porque O atual desgoverno Faz parte do sistema Desse sistema Que foi Estaurado De 1985 Até 2018 No Brasil O Bolsonaro Quebrou com esse sistema Quebrou com esse sistema Tanto que O sistema judiciário Se voltou contra ele Se voltou contra ele Se voltou contra ele Não à toa Porque é honesto É honesto E isso faz com que O sistema bugue Isso bugue o sistema O sistema não quer Um honesto na presidência O sistema não quer Um honesto na presidência Ponto final O desafio é qualquer pessoa A me apontar um caso De corrupção Envolvendo o tanto O Bolsonaro Quanto o seu governo Ponto final Isso não existe Isso não existe Tornar o Bolsonaro Ineligível Por conta de uma reunião Com embaixadores Sendo que era Prerrogativa Do presidente da república Fazer reunião Com embaixadores Inclusive Alguns embaixadores Disseram ao jornalista Alexandre Garcia Que o Bolsonaro Não cometeu crime nenhum Ponto final Não foi cometido Crime nenhum Por Bolsonaro Diferentemente Porque foi feito Pelo TSE Meses antes Dessa reunião Com embaixadores Do Bolsonaro O TSE Fez uma reunião Com embaixadores De forma inconstitucional Criminosa até Criminosa até E a gente viu também As injustiças Que foram feitas Em 2022 Contra o presidente Bolsonaro Em prol Do Lula Um lado Foi favorecido Enquanto o outro lado Foi desfavorecido A gente viu As injustiças A gente viu As anormalidades Que aconteceram Em 2022 Em outubro de 2022 Enfim Siga suas próprias conclusões Mas antes Antes tarde do que nunca Antes tarde do que nunca Essa manifestação Tinha que acontecer E tinha que acontecer Em todo o Brasil Afinal de contas Esse desgoverno atual É ilegítimo Ilegítimo O PT Tinha que ser extinto O PT Tinha que ser extinto Parece que o Moraes Foi 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 Escolhido Pelo PT Pelo Lula Mas não foi Foi escolhido Pelo Temer Vice da Dilma Mas O que No final das contas É quase a mesma coisa Quase a mesma coisa E é tudo a mesma coisa No final das contas Porque o Michel Temer Também tem casos De corrupção Sobre ele Mas Sobre o Bolsonaro Não há nenhum caso De corrupção Ele é ficha limpa Ponto final Ficha limpa Então assim Meus parabéns Aos envolvidos Nessa manifestação De ontem Do dia 9 de junho Que venham muito mais Porque antes tarde Do que nunca Afinal é Fora Lula E fora Moraes Fora Lula E fora Moraes Fora Moraes Fora Pacheco Fora Lula Fora Lula Fora Moraes Outra coisa Dá os picos aí Parabéns Aos envolvidos Nessa manifestação E presta o meu repúdio Tanto ao Lula Quanto ao Moraes É Bolsonaro Na cabeça Exatamente Vou passar aqui Os picos Isso Instituição Gente Instituição E a gente não pode esquecer O Rio Grande do Sul As empresas As empresas Não estão falando Nela Mas está A situação difícil Lá ainda Está muito difícil A pessoa está Fazendo limpeza Inclusive O Bolsonaro Cancelou Essa manifestação Do 30 de junho Em Joinville Por conta das enchentes No Rio Grande do Sul Isso aí Por causa das enchentes No Rio Grande do Sul Exatamente Ele O coração Humano Está dizendo Porque Enquanto isso Tem um laraco Que quer viajar Para tudo Está viajando Para tudo E quer viajar Para a Suíça E Itália Agora Quer viajar Para a Suíça E Itália Quer dizer O Brasil Pegando fogo E ele está viajando Vergonhoso Isso aí Primeiramente Vamos dar resposta Para esse pessoal Em outubro Começou agora em outubro Em 2026 E a gente dá a resposta Para o Bolsonaro Na presidência Primeiramente Quero passar o pix Aqui Da Revista Oeste ApoiURS Arroba RevistaOeste .com ApoiURS Arroba RevistaOeste .com Adra Agência Adventista De Desenvolvimento E Recursos Assistenciais O pix É SOS Arroba Adra .org .br Assembleia De Deus Rio Grande do Sul O pix É 51 Código diária 9 9638 66 17 51 Código diária 9 9638 66 17 Assembleia De Deus Lagiado IAD Lagiado .com IAD Lagiado .com Igreja Brasa Pix .com 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 Igreja Lagiado .com 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 BR. E por fim aqui a de VEC, né? Assembleia de Deus, Vitória em Cristo de Silas Malafaia avec arroba vitória em Cristo ponto org avec arroba vitória em Cristo ponto org Enfim, é isso. Então, gente, esses são os pictos de instituições sérias que estão ajudando o Rio Grande do Sul. Tá ok, gente? Gente, vamos terminar essa live por aqui. Muito obrigado aos inscritos, mandando um abraço pra pessoa que tava aí na live com a gente. Você que não se inscreveu, se inscreva, dando aquele like, compartilhando, ajudando. Ajudar é muito bom porque quando você ajuda, Deus dá em dúvida pra você. Voltamos na quarta-feira, tem uma semana... Tem mais alguma coisa por aí, não? É, temos aqui algumas notícias, né? O preço da gasolina deve subir nessa semana, né? É, matéria que tá lá na Revista Oeste, né? Deixa eu ver aqui, ó, mais matérias, né? Globo, né? Tem queda de ibope em... Meio... Neste ano, né? Meu Deus! Fora 30 milhões de espectadores que ela perdeu, tá? É, exatamente, né? Globo tem queda de ibope em... Neste ano, né? Neste ano... E quem investiu numa empresa que não ajuda o Brasil... E fica sem liderança de audiência, né? Revista Oeste, né? Vamos seguindo aqui, ó... Oposição começa a colher assinaturas para a CPI do Arrozão. Do Arrozão... 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 É o pessoal falado que o nome do Arroz é... É... Tio... Série sobre Ayrton Senna bate recorde. Vai ver, Brasil. Revista Oeste, né? E por fim, Porto Alegre retoma tratamento de água. E é com essa matéria, né? Revista Oeste, e é com essa matéria que a gente finaliza essa transmissão ao vivo tanto no canal Brasil no Ponto News quanto no canal O Preço da Liberdade. Gente, voltamos na quarta-feira tendo uma semana repleta de coisas maravilhosas para vocês, suas famílias, seus filhos. Não, olha, leia isso aqui. Esse aqui é o melhor livro para você ler. Isso aqui não tem... Não... Eu te indico coisas que edificam sua vida. Muda sua vida. Como mudou a minha, mudou o meu filho, da minha família toda. Tá ok, gente? Escreva-se, compartilhe. Voltamos na quarta-feira tendo uma semana repleta de coisas maravilhosas. Brasil acima de tudo. Deus acima de tudo. Muito obrigado, os inscritos. Boa noite a todos. que tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Até quarta-feira. Fique na paz. Tchau.